No exercício do voar é fazer mim, com as palavras é pousar Na imaginação das asas, das asas, das asas, das asas, das asas, das asas Lavei a barca e vei no vento, dentro da cor da dor Foi na alma quem falou, que estava cansada de ficar quieta, quieta, quieta Por um meio na cama, com a cabeça sobre a lã do travesseiro Dançar e dançar, embora passos alíos ao mundo, ser pai, ser par Liberdade é poder andar pelos corredores da prisão E cuja de poeta navegar na contamão Eu vi, 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 eu vi Eu vi, 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 eu vi Amém.